E aí galera, olha nós aqui, porque fim de semana tem brepe, né Wanderlei? Salve, salve nossos amigos trilheiros! Mega evento neste final de semana rapaziada! Décimo primeiro encontro de trilheiros lá na galera do Tricap em Capitão Rio Grande do Sul! Baita trilhão para motos e quadros galera! Isso aí galera, R$ 90 a inscrição! E a largada automática às 8 horas! Motos e quadros, bora lá? Isso aí galera! Várias trilhas dos galos, vamos ver quem são os galos no trajeto das trilhas rapaziada! Baita neutro galera! Toresmo feito na hora, que loucura! Isso aí galera, e esse Toresmo é bom demais! Vai ter mais frutas lá no neutro também e aquele cross test lá, muito legal! Top para fazer algumas fotinhos, né? Sorteio de brindes galera! E o que mais? Chegue no sábado! Tem área para acampamento galera? Loucura rapaziada! Isso aí galera, ninguém vai querer ficar de fora né? Mais almoço com churrasco na hora do meio dia! No final da trilha, aquela caipira, bá da última vez, deu dor de cabeça né? Isso não presta galera! Show de bola galera! Nesse final de semana dia 13, agora domingo, décimo primeiro encontro de trilheiros, Tricap, capitão Rio Grande do Sul, bora lá! Reúna sua turma, seus amigos, sua família, vamos invadir capitão galera! Isso aí galera, bora lá que Loucos Portugues 71 estão na área e aquelas fotos, aqueles vídeos vão estar garantidos, bora lá com a gente? Aquela parceria, Loucos Portugues 71 e Tricap, valeu galera e até domingo! Até domingo!